Quanto você daria por um chiclete mascado por Kawan Raymond? Uma fã deu 349 reais. Esse foi o último lance de um leilão realizado por uma empresa de goma de mascar, com renda revertida para a ONG Dentistas do Bem. A ação durou cerca de 15 dias e começou com um real. É a primeira vez que é realizado um trabalho como esse no Brasil. O chiclete é encarado como uma memorabilha, aquele objeto muito desejado pelos fãs. No exterior, esses leilões são comuns. Recentemente, a cama em que Kate Moss dormiu foi leiloada. Outro exemplo foi a fatia de bolo do casamento de Lady Di com o Príncipe Charles, guardada por 27 anos e vendida por 1.800 dólares.